Agora nós vamos falando sobre saúde, gente. Na semana passada, nós falamos aqui que Três Lagoas confirmou o primeiro caso da variante Delta e com isso a gente mostrou também que muitas pessoas, muitos Três Lagoenses, não compareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. A gente conversa agora ao vivo com a Humberta Zambuja, que é a coordenadora do setor de imunização, que vai falar pra gente sobre essa situação. Humberto, o que leva tantas pessoas a não tomarem a segunda dose da vacina? Por que desse número considerado alto, né? Bom dia. Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui esclarecendo essa situação. A gente agradece a oportunidade para trazer para a população, para a comunidade, essa informação. Eu acredito que isso se deva ao fato de a gente já estar esquecendo dos casos de Covid que tivemos, estar esquecendo das lotações dos leitos de UTI por conta de Covid no nosso município. Infelizmente, a gente esquece muito rápido. Então, a gente tem aqui aquela falsa impressão que a pandemia acabou, que a pandemia está controlada, o que não é verdade. Nós estamos conseguindo controlar os níveis aí de adoecimento de casos por conta da vacinação. Então, é justamente neste momento que nós não podemos negligenciar a vacinação. Está chegando o fim do ano. Quem que não quer aí voltar a ter um Natal com a família, com o idoso, né? Provavelmente, as famílias ficaram dois anos sem poder se reunir com seus idosos. E esse é o momento. Só que a gente não pode negligenciar para não perder todo o trabalho que a gente tem feito ao longo desse ano. Hoje está em termos de quantas pessoas? Eram 18 mil? Permanece nesse número ou reduziu? É, no dia que saiu a reportagem, estávamos aí com déficit de 18 mil para a dose 2. Hoje o número melhorou um pouquinho, Ana. Estamos aí com déficit de 15.812 pessoas que não retornaram para tomar a segunda dose. Desse valor de 15.812, 5.436 são adolescentes, ou seja, entre 12 a 17 anos. Então, essa clientela, muitas vezes a gente entende que ela tem que ser levada pelo seu pai, pelo seu responsável para tomar a vacinação. Mas os demais, né? Os 10 mil faltosos são adultos. Por que que será, Humberto? Eles tomaram a primeira, não compareceram para tomar a segunda. Deu reação, não deu reação, ou acho que uma dose já é o suficiente para estar imunizado? Então, a gente acredita que seja justamente essa falta de visualização dos novos casos, né? Os boletins aí sendo publicados, dizendo que os casos reduziram, reduziram. Essa ano passada teve em torno de 60 mortes no Brasil, né? Por conta da Covid. Então, a gente meio que já perdeu a memória. A gente já esqueceu isso. Então, assim, se teve reação, qual que é a nossa orientação? Pode ser que dê mesmo a reação. Cada organismo reage de uma forma. Então, a ideia é o quê? Tratar o sintoma. Se deu febre, toma um remédio para febre. Se deu dor no local, faça a compressa fria no local. Se deu alguma coisa a mais, procura o médico. Vamos tratar esses sintomas. Mas esses sintomas, normalmente, eles são autolimitados. Eles desaparecem de um dia para o outro. Diferente da doença Covid, que você pode ficar aí mais de uma semana com um quadro grave, se não hospitalizado. Então, eu acredito que o primeiro fator seja isso, a nossa falta de memória já para os casos graves e até óbito por Covid no município. E outra situação é porque, ah, esqueceu, está ocupado, a economia voltou, o comércio está funcionando, tudo voltou ao normal. Então, ah, depois eu vou, não tenho tempo. E acaba passando isso daí. Eu friso aqui, todas as unidades de saúde estão fazendo vacinação contra o Covid e derrotina das demais doenças imunopreveníveis o dia todo. As unidades, a partir das oito da manhã, algumas fecham quatro e meia da tarde, outras fecham às dezoito. Então, oportunidade tem. A central de vacinas está fazendo todas as tardes, das duas às dezoito horas. Então, se sai às dezessete horas do comércio, tem tempo de passar ali e tomar sua vacina, tem tempo de sair da escola e ir lá receber a sua vacina. Então, está sendo oportunizado ao nosso cliente a vacina. Então, tem que buscar para que a gente não volte a ter os casos no município. Como você mesmo disse da Delta, né? Está aí nos beirando, é uma sombra, né? Que está beirando, que está nos rudeando. Então, antes que ela venha entrar dentro do nosso lar, acometer um dos nossos familiares, o nosso idoso, o nosso pacientinho diabético, o meu pai, o meu tio que tem diabetes, a minha vovó, a minha madrinha. Então, antes que aconteça isso, vamos lá receber a segunda dose. A vacina pode não proteger 100%, mas ela vai proteger, sim, contra os casos graves, para evitar que essa pessoa seja hospitalizada e, o mais sério, que ela não venha ao óbito. Exatamente. É o que você falou. Quantas pessoas morreram, né? Quantas pessoas perderam algum amigo, algum familiar. Quantas pessoas ficaram com sequela, né? Certamente que cada pessoa que está nos ouvindo agora conhece alguém que perdeu alguém ou alguém que ficou ou está com sequela ainda da Covid-19. É o que você disse. Todas as unidades de saúde hoje têm as doses disponíveis. Não existe mais a falta de vacina, Humberto? Qualquer pessoa consegue hoje? Não. A vacina está regularizada. Nós não estamos mais passando por aquele momento que passamos no começo do ano de ficar regrando as doses só para esse público, ou só para aquele público, ou só para aquela idade. Hoje a vacina está disponível a partir de 12 anos até a idade que quiser estar tomando aí. E nós estamos disponíveis as três vacinas. É só chegar e tomar. Tanto a Coronavac, como a Pfizer, como a AstraZeneca, não está mais em falta. Então, quem não tomou a segunda, volta a tomar. Quem não tomou a terceira e está no público-alvo aí, tem que tomar, que é o profissional da saúde ou mesmo o idoso a partir de 60 anos. Lembrando, gente, que o Ministério da Saúde liberou a vacina para o idoso, a terceira dose, a partir de 70 anos. O Estado de Mato Grosso já está vacinando com 60 anos faz muito tempo. Desde que liberou a terceira dose, nós estamos contemplando o idoso a partir de 60 anos. Para a terceira dose, só para os idosos e profissionais da saúde. As demais pessoas ainda não têm uma data, Humberto. É isso que eu ia falar agora, Ana. Você consegue ler meus pensamentos. Neste momento, ainda só para idosos e profissionais da saúde. Mas o Ministério deve estar anunciando hoje já a liberação da terceira dose. E assim que o Estado do Mato Grosso do Sul se organizar para distribuir, já está aí a novidade da semana. Muito em breve, a qualquer momento, estará sendo anunciada a terceira dose para a população geral. Mas lembrando que para tomar a terceira, tem que ter tomado a segunda. Ah, não vai tomar então. Quem não tomou a segunda, não vai tomar a terceira, Humberto? Não adianta. Não, tem que tomar a segunda primeiro para depois tomar a terceira. Hoje está valendo um prazo de quatro meses para receber a terceira dose. Então, quem não tomou a segunda já perdeu aí dois meses de prazo e poderia estar logo, logo recebendo a terceira. Lembrando que no Estado de Mato Grosso do Sul, hoje, em todos os municípios, a terceira dose da vacina, independente da que você recebeu como primeira e segunda dose, a terceira dose é com a vacina da Pfizer. Exclusivamente estamos fazendo a vacina da Pfizer. Para quem tomou qualquer outra também? Para quem tomou qualquer uma. Quem tomou a Coronavac ou a AstraZeneca ou a própria Pfizer. Quem tomou as duas doses, a terceira é com o Pfizer. Por que, Humberto? É a que está tendo disponibilidade. Não tem problema nenhum com a tradicação. Porque, na verdade, a terceira dose, pelo Ministério, pelo Plano Nacional de Imunização, a terceira dose pode ser feita ou com o Pfizer, ou com a AstraZeneca, ou com a Janssen. Então, a Pfizer é a que nós estamos tendo disponibilidade de oferta, que não está faltando de jeito nenhum. Então, o Estado de Mato Grosso do Sul preconizou a Pfizer. E eu não vejo a hora de eu tomar a minha terceira dose, gente. Sério, eu estou contando as horas. Não vejo a hora de sair essa divulgação para que eu vá lá tomar a terceira dose. Graças a Deus, não tive Covid também. Me cuidei, vacinei. Eu acho que as pessoas devem fazer isso, gente. Você gosta... Eu já vi tantos comentários. Meu Deus do céu, o que é porque a pessoa não quer tomar a vacina por conta disso, por conta daquilo? Gente, para com isso, né? A vacina está aí para isso. A gente só conseguiu reduzir esses casos no Brasil graças à vacinação. A gente vê a Alemanha, a Rússia, a situação que está, a pandemia, gente. No mundo, não acabou. Tem países que estão numa situação crítica, como o Brasil no início, né, Humberta? Exatamente, Ana, bem lembrado. E eu gostaria de fazer aqui um adendo à questão da globalização. Três Lagoas é um município que está aberto aí para o mundo. A gente recebe, né, imigrantes, a gente recebe viajantes, a gente recebe profissionais que vêm trabalhar aqui de outro lado do mundo, né? A gente recebe da China, porque não da Alemanha também a gente recebe. Então, se o vírus chegar aqui e encontrar pessoas suscetíveis, ou seja, não vacinadas, ele vai sim proliferar, nós vamos ter casos da doença. Então, eu chamo atenção aqui também ao trabalhador da indústria. Gostaria de agradecer imensamente a parceria que as indústrias têm tido, que tem sim solicitado ao seu colaborador para ir receber a vacina. Porque ninguém quer que a pandemia volte, que tenha ali um surto dentro da empresa, dentro da indústria, ou mesmo dentro da escola. Então, tanto a educação como as indústrias, elas têm sido grandes parceiras nossas, encaminhando as crianças, encaminhando os colaboradores. Mas eu volto a dizer, no caso das crianças menores de 17, o pai, o responsável, tem que levar, tem que autorizar, tem que estar junto. A criança de 12 anos não vai sozinha tomar vacina e, se for, a gente também não pode aplicar. Então, tem que ir alguém junto. Pode ser o vizinho, não precisa ser necessariamente o pai ou a mãe que estão trabalhando. Mas pode ser um vizinho, pode ser uma pessoa de maior, acompanhando aí esse menor. E ao profissional da indústria, eu agradeço a parceria que eles estão, sim, indo, por conta de que o empregador está solicitando. Então, são formas que a gente tem de estar controlando a pandemia. Exatamente. É o que você colocou até sobre essa questão de Três Lagoas receber muitas pessoas de outros locais. Agora, também, com essa questão das viagens liberadas, muita gente indo para outros países, ouvindo de outros países. A gente sabe que a economia precisa retomar, a vida precisa seguir ao normal, mas nada adianta se os casos voltarem, né, Humberto? Se a pandemia voltar como no início e depois tem que fechar tudo de novo, aí volta todo aquele dilema, aquela situação. Então, as pessoas precisam se atentar a isso, né, Humberto? Exatamente. Eu gostaria de lembrar aqui, neste momento, a questão do aplicativo. Existe um aplicativo, né, nacional que chama ConnectSUS. Então, as pessoas podem estar baixando esse aplicativo no seu celular e estarem verificando ali a carteirinha. Porque a gente sabe que num momento ou no outro vai precisar para entrar em qualquer lugar. Vai entrar em cinema, vai entrar em estádio, vai entrar em baile, né? Quem que não quer que voltem os bailes, os bailes da terceira idade, enfim. Tem que estar com o comprovante de vacina na mão. Então, baixe o ConnectSUS, verifique se está certinho a data ali na digitação, de acordo com a carteirinha. Porque, às vezes, a data não bate. Às vezes, foi digitado um dia antes, um dia depois, erro de digitação. Então, se houver esse tipo de situação, de erro, procurar a Unidade de Saúde para corrigir no sistema de informação para que fique com a mesma data, a carteirinha e o sistema. Porque vai começar a pedir esse tipo de situação. Então, não é só para viagens internacionais, não. Para viagens aqui dentro do Brasil, vai precisar estar com a carteirinha em dia. Então, baixe o ConnectSUS, verifique aí a situação e vamos lutar, né, Ana, para um Natal sem máscaras. Exatamente. E você até falou dessa questão do comprovante para eventos em Três Lagos, inclusive, está no decreto, né? Que quem for organizar evento tem que exigir o comprovante de vacinação, né, Humberta? Isso. Se não vai levar a carteirinha, que leve, então, no celular, né, para que comprova ali sua identificação, sua identidade. E baixe no celular para poder, porque o celular você acaba levando para todo lugar, né? A carteirinha, às vezes, você esquece. Então, levar ali a carteirinha digital para conseguir estar entrando aí nos estabelecimentos, nos eventos, né? Quem que não quer voltar a uma vida normal? Quem que não quer voltar para o baile, para, enfim, para várias situações? Então, precisa, sim, estar com a vacina em dia. Gente, fica aí o recado, então, né? Três Lagoas, mais de 15 mil pessoas ainda não completaram o ciclo de vacinação, mais de 10 mil não tomaram a segunda dose, adolescentes não compareceram para tomar a dose única, tem vacina para todo mundo, em todas as unidades de saúde, inclusive na central de vacinação. Está fácil, gente, não tem mais aquela fila do começo. Antes, todo mundo queria tomar vacina, enfrentava a fila, dormia na fila. Hoje que a vacina está disponível, as pessoas não comparecem, né, Humberto? Brasileiro também tem uns que eu vou te falar, né? Ana, menos de 5 minutos você entra ali na central e sai vacinado. Menos de 5 minutos, já marcamos no relógio. Vocês estão devolvendo, tendo que devolver vacina, não, Humberto, que está sobrando? Por enquanto, não chegou esse ponto, né? A gente vem, assim, pedindo semanalmente, tem distribuições em Campo Grande, a gente vem se organizando para pedir uma quantidade de acordo com a demanda. Por enquanto, não precisamos devolver, a gente espera aí a colaboração da população para que não chegue a esse ponto em Três Lagoas. Humberto, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Ana, e tendo novidades, a gente traz aqui para o RCN Notícias. Combinado, viu, Humberto? Assim que sair já o calendário para a gente tomar a terceira dose, por favor, volte, porque eu faço questão de ser uma das primeiras, não vejo a hora de tomar a terceira dose da vacina. Gente, quem não tomou, mais uma vez, a gente reforça, compareça as unidades de saúde, todas abertas, todas disponibilizando vacina no período da manhã, no período da tarde, e a central de imunização no período da tarde até às seis da tarde. Então, não tem desculpa, gente. Dá para todo mundo tomar a vacina... E também no sábado à tarde. Sábado à tarde também, Humberto? Olha só. Também no sábado à tarde. Sábado à tarde, está vendo, gente? Não tem como reclamar, alegar que está fechado. Dá para todo mundo se vacinar, quem sabe a gente vai ter um final do ano melhor do que o ano passado, sem mortes e sem casos de Covid.